Pode ser o nome? Consagração auxiliar 7 Leandro Aparecido Silva Denis Elias Alcântara Adeus irmão Os nomes que eu for em lê, mas pode subir aqui pra cima Jonatas Arcângel Oliveira Gilmar de Souza Pinto Alessandra Alves Rodrigues Neyuel do Nascimento Esse som dá 7 Consagração de Águia Centro-Oeste José Cícero de Oliveira Consagração de Agonesa Raquel Martins de Lima Costa Zenaio de Marcos Ruiz de Almeida Pinto Ludmila Martins de Oliveira Francisca Miguel da Silva Ed Carvalho de Moura Lucerio Rodrigues Montesclava Maria Ferbira de Oliveira Maria Ferbira de Oliveira Centro-Oeste Priscila Faldonado Miguel Consagração do Presbítero Consagração do Presbítero Os nomes do Presbítero São separados ao Santo Ministério do Início da Carrica Auxiliares e o candidato de Águia e o Presbítero, a Presbítero, o Bom Prova E aqui as irmãs As irmãs diaconistas Glória a Deus O segredo é a fidelidade A Deus A Palavra, a Liderança Segredo Do sucesso de qualquer obreiro E obreiro A fidelidade Lealdade A Palavra, a Liderança A sua vocação Todos são tentados Jesus foi tentado em tu Mas foi fiel Glória a Deus O Liderança Amém? Até aí A igreja coloca o pé E vocês coloca de joelho Amém? 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 Amém Amém? 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 Neste momento, Senhor, vindo do pote, em Teu nome Jesus, nesta noite, Pai eterno, a Tua igreja se move, Pai, o Teu ministério na terra se move, Pai amado, pedimos a Tua presença, nós corremos neste ar, de consagração, Deus do Senhor, Pai, aos auxiliares, a Tua obra, Pai santo, aos diários, Deus também, a Tia comisa, Pai querido, e ao presbitério nesta noite, ai, meu Deus, como diz a Tua palavra, a confirmação, a presença do Espírito, Pai santo, Senhor, na vida deles, ó Pai, a trabalhar na Tua obra, Pai, na função do Seu ministério, Pai santo, consagrando, dedicando, Pai querido, a verdade, Deus, Pai santo, entrega na morte deles, Pai, Deus, nesta noite, essa autoridade, Pai, meu Deus, de fazer a Tua obra na terra, somos nós, então, Jesus, derrama a Tua glória, Pai santo, a unção do Espírito, Pai santo, do Senhor, na vida do Teu Senhor, Pai, nos auxiliares, é verdade, ó Pai, da Tia comisa, Pai querido, do Diário, meu Deus, também presbito, ó Pai, na Tua obra, Pai, Deus abençoa, Pai, confirma a Tua bênção nesta noite, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor, em o nome do Senhor, em o nome de a função do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Trabalhar, e orar, na seara, e caminha do Senhor, o meu desejo é olhar, e ouvar, e é mensagem da pia, do Senhor, como presidente desse campo, declaramos, os auxiliares, de A, 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 de Abonisa, e o presbítero, consagrado, investido, de autoridade espiritual, E responsabilidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Nós podemos dizer amém? Amém! Trabalhar E orar Nascerá E na vinha dos rios Meu desejo É orar Que o malo deve estar Se a minha O Senhor Trabalhar E orar Nascerá E na vinha dos rios Meu desejo É orar Que o malo deve estar Se a minha O Senhor Trabalhar E orar Nascerá E na vinha dos rios Meu desejo É orar Que o malo deve estar Se a minha O Senhor É orar L Ale Porque o malo deve estar Segunda Que o malo deve estar Ou assim Mais você Olha Uma Legenda Adriana Zanotto